Melhor, 12 minutos e 24 segundos a regressiva deste primeiro tempo. Sem abertura de placar, por enquanto zero, o Taubaté, um pro futsal. Zero futsal, o São Lourenço. Você acompanha tudo aqui conosco. Olha o Taubaté, novamente o Fabinho na batida, o gol! Gol! É, teve ali um enrosco entre o jogador do São Lourenço e o Fabinho. 1 em 25. Vai o São Lourenço do goleiro linha, quer o gol de empate. Virando essa bola, o chute, o gol! Gol!